Olá, eu sou a professora Débora Martins e eu estou aqui hoje na Feira do Empreendedor. E o nosso podcast, Escola de Negócios, está entrevistando várias empreendedoras de sucesso que estão fazendo parte aqui desse evento magnífico, que é a grande celebração do empreendedorismo brasileiro. E eu estou aqui hoje com a Edmeia. A Edmeia, ela faz algo que com certeza você vai se apaixonar, que é cozinha afetiva. Mas isso vai um pouquinho além, porque ela trabalha questões relacionadas à ancestralidade, memórias afetivas. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra ela contar pra gente o que ela faz, tá bom? Edmeia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. E além de ser a moça mais linda, mais colorida aqui do nosso evento, conta um pouquinho pra gente sobre a sua empresa, o que você faz e o que você está fazendo hoje aqui na Feira do Empreendedor. Olá, eu sou a Edmeia Tereza, eu sou nutricionista e quilombola, sou criadora da marca Quilombo Doces. Quilombo Doces é uma releitura das receitas ancestrais das mulheres do meu quilombo. Nós trazemos afeto, amor, ancestralidade, aconchego e muito carinho. Nós trabalhamos com a cozinha afetiva, que vem pra mostrar pras pessoas as receitas que os nossos ancestrais trouxeram lá de África, né? E que estão aqui no nosso Brasil e que são coisas simples, mas muito gostosas, que nos traz muito amor e muito carinho. Edmeia, só pelo nome já dá pra ter uma ideia que quilombo doce, gente, já vem coisa boa por aí. Mas conta um pouquinho pra gente, como é que é essa história de você pega as receitas antigas, receitas ancestrais e você traz essas receitas pro dia de hoje, como que isso funciona? No quilombo, as receitas, as histórias em geral, são histórias orais, são receitas orais. São receitas que eu aprendi com a minha avó. Quando eu tô fazendo doce de goiaba, eu estou fazendo doce de goiaba, mas eu não estou ali sozinha, eu estou com a minha avó. Eu lembro dela mexer no tacho fazendo doce de goiaba e foi ela que me ensinou vários doces. Aprendi vários com a minha mãe, com as minhas tias, porque na cozinha, no quilombo, nós nunca estamos sozinhas. Sempre estamos com alguém nos ajudando, com a prima, com a irmã. Então, toda essa história, todas as receitas são passadas dessa maneira. Hoje, eu tenho um projeto pra passar todas essas receitas orais, pra passar ela pra um caderno de receitas, um livro de receitas. Eu já tô escrevendo, eu tô fazendo junto com a minha filha e também com algumas mulheres da minha família. Então, nós já estamos fazendo algumas, já tem um pouco de receita, porque são muitas, mas pra mostrar mesmo, pra ficar registrada a nossa história. A nossa história na cozinha, a nossa história afetiva com o alimento. Porque o alimento pra nós é uma coisa muito, muito rica, muito abençoada. Nós tratamos o alimento como abenção. E aí, o alimento que nós usamos, são alimentos que tem na nossa horta, no nosso quintal, nas nossas roças. Então, são todos alimentos naturais. Que interessante. E entre esses alimentos naturais, o que que tem de gostoso aí de frutas? Quais são as frutas que vocês utilizam? Qual que é a base das receitas? Porque se são cultivadas, né? Se estão ali disponíveis na horta, elas são frutas que a gente, muitas vezes, nem utiliza no dia a dia, né? Porque a gente tá muito vinculado àquela coisa que a gente tem na feira, né? E quando você cultiva, é totalmente diferente. É verdade. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo da jabuticaba. Geralmente, as pessoas comem a geleia de jabuticaba, ela lisinha, sem pedaços. A minha geleia de jabuticaba, eu utilizo a jabuticaba toda. Então, na geleia, você vai comendo a geleia e vai encontrando pedacinhos de jabuticaba. Então, são produtos que nós procuramos usar todo o produto, né? A totalidade do produto. Porque isso é muito importante. É, tanto pra nós, quanto também pra parte de proteínas. Então, a gente pensa em um todo também. Ótimo. E que a segunda pergunta aí, depois dessa, é a parte de nutrição. Então, você, enquanto profissional da área de nutrição, você também, além de ser, né? Delícias aí, selecionadas, tem toda uma história. Você também cuida dessa parte, que é a parte nutricional. Então, a questão de calorias, essa coisa toda, que também acrescenta valor ao seu produto, correto? Sim, sim. E também, nós não utilizamos conservantes. Nosso produto, ele dura pouco menos, né? Que os produtos que estão no mercado, justamente por isso. Porque nós trabalhamos com produtos naturais. Aí, fazemos questão de não usar também o açúcar branco. E também, porque é pra ele ter mais propriedade. Ótimo. Ai, que delícia. Eu já tô aqui, gente, cheia de vontade de experimentar. E falando em estar aqui e cheia de vontade de experimentar, você está com um stand aqui na feira. E o que você trouxe pra mostrar pras pessoas? Sim, eu estou com um stand no AD Sampa e eu trouxe licores, que o meu licor é uma fermentação natural. Ele demora um pouco pra fazer, porque a fermentação dele fica de seis meses a um ano, pra poder ficar pronto. Trouxe balas de banana, balas de goiaba, geleias, várias coisinhas gostosas. Doce de leite, cocada. Ai, que delícia. Ai, que delícia. E você já começou a empreender, a partir de quando que você já falou assim, ah, eu estou pronta para empreender, eu estou pronta pra fazer parte da aceleração de mulheres? Quando que você identificou que você já estava pronta pra fazer? Falei, não, eu vou colocar o meu sonho aí, eu vou respeitar, honrar os meus ancestrais, vou trabalhar com tudo isso. Quando que você teve, assim, essa ideia? A partir de quando que isso aconteceu? Eu sempre falo que mulher quilombola, ela já nasce sendo empreendedora, porque nós herdamos isso. Quando somos pequenas, a nossa mãe nos ensina, a nossa mãe, as mulheres que estão à nossa volta, nos ensina que nós precisamos ter uma liberdade financeira. Pelo menos no meu quilombo é assim, todas as mulheres lá têm um empreendimento, trabalha, faz alguma coisa, ou artesanato, ou vende alimentos, algum tipo de alimentos ou doce. Ao longo do tempo, eu sempre trabalhei CLT, né? Mas eu sempre fui empreendedora, eu sempre levava os meus produtos pra vender nas empresas que eu trabalhava. CLT, você já era nutricionista ou você passou por outras áreas? Eu passei por outras áreas antes de ser nutricionista. Depois que eu fui nutricionista, só trabalhei na área da saúde. Na área da saúde. E aí, na pandemia, eu intensifiquei, eu comecei a fazer cursos, eu saí da área da saúde, né? No segundo ano de pandemia. E aí, eu comecei, eu registrei a minha marca, criei o MCNPJ e comecei a buscar somente acelerações, mentorias, pra que o meu negócio desse certo, porque eu via um potencial muito grande. Então, eu comecei, até hoje, eu faço muitos cursos, né? Porque eu acho muito importante pro empreendedor, tá sempre estudando, tá sempre se qualificando. E o ADSAMPA foi uma oportunidade muito grande pra que eu continue, né? Não continuasse, pra que eu continue, porque sempre tem curso, sempre tem aceleração. Então, é muito importante pro empreendedor que quer ver o seu negócio brilhar. Ótimo, e usou a palavra perfeita. Falando em brilhar, Edmeia, qual que é o conselho, a dica que você dá pras mulheres que estão aí em casa com medo de empreender? O que que você tem de recado pra elas? Tem que estudar, tem que procurar mentorias, tem que procurar locais legais, tipo como a ADSAMPA, que te dá uma estrutura pra você aprender a cuidar do seu negócio. que cuidando do seu negócio, a pessoa cuida de si mesmo e que ela consiga andar e trilhar um bom caminho como empreendedora. Ai, que maravilha! Muito obrigada pela sua presença aqui. Deixa aí os seus contatos, como é que a gente acha nas redes sociais, fala aí qual que é o seu carro-chefe aí de produtos, aí deixa esse espaço final aí pra você fazer o seu pitch de negócio. O meu carro-chefe é a cocada cremosa, que eu trabalho com o coco fresco e ela é bem cremosinha, é uma delícia. Os meus contatos são o Instagram é arroba quilombo com Q ponto doces e também lá tem todos os meus contatos de celular, tem todos os espaços que eu possa estar, os eventos que eu vou estar, eu sempre posso ir lá. E eu gostaria de falar pras pessoas, pras empreendedoras, que empreender é libertador. Então é muito bom empreender. Muito bom mesmo. Gente, e a gente finaliza aqui, né, agradecendo a participação da Edmeia e com aquele nosso aperto de mão de luva, Edmeia. De luva, aquele bem gostoso mesmo, porque empreender é isso, gente. Edmeia, muito obrigada e sucesso pra você aí durante a Feira do Empreendedor, que você faça bastante contato aí e que brilhe, que foi essa palavra que você usou, brilhe cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.